Item 30, Projeto de Lei nº 514-2011, do Sr. Antônio Carlos Mendes, TAMI, que estende os incentivos estabelecidos pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a jogos eletrônicos de uso domiciliar. Encontra-se sobre a mesa requerimento de retirada de pauta do item 30, do PL 514-2011, de autoria do deputado Sanderson. Deputado... Mantenham. Mantém. Quero orientar contrariamente, presidente. Para encaminhar contra o requerimento, o deputado Kim. Presidente, em 2020, a indústria de games no mundo movimentou 900 bilhões de reais, 60% a mais do que a de cinema e música somados. Aqui no Brasil, a gente tem políticas de subsídio, de uso de dinheiro público para incentivar o cinema e a música. O que a gente busca com esse projeto não é um centavo de dinheiro público, não é um subsídio, não é nenhum tipo de incentivo para jogos eletrônicos, apenas isonomia de tratamento, que o tratamento tributário seja dado conforme é dado para equipamentos eletrônicos, já dentro da lei da informática. O governo federal reduziu o IPI em 10% no ano passado e houve aumento de arrecadação, ou seja, a gente ainda não estava no topo, no pico da curva de Laffer. Ainda existe mais possibilidade de cortar a tributação, de cortar a alíquota dos tributos sobre os games, que hoje, em razão da sobretaxação de um preconceito antigo de serem tratados como jogos de azar, incentiva muito o sobrepreço, incentiva muito o contrabando, incentiva muito o crime organizado, a pirataria, e justamente por isso a gente busca essa isonomia de tratamento tributário. Não é meramente uma brincadeira, um passatempo, uma coisa de criança, é geração de emprego, geração de renda, inclusive há uso para fins educacionais em diversas instituições de ensino ao redor do país e também em instituições de saúde que utilizam os jogos eletrônicos de maneira a recuperar ou no tratamento de deficiências psicológicas ou deficiências físicas. Então o que a gente busca com esse relatório é isonomia no tratamento da tributação em relação a games. Seria uma contradição o governo apresentar ou aprovar requerimento de retirada de pauta desse relatório porque o próprio governo reduziu por duas vezes 10% a alíquota do IPI e o próprio governo atestou que houve aumento de arrecadação nesse período, ou seja, o produto ficou mais barato, você diminuiu o contrabando, você diminuiu o crime organizado, você diminuiu a pirataria, houve um aumento no consumo, é uma das poucas indústrias, aliás, que cresceu no Brasil durante o período de pandemia, que gera emprego, que gera renda. Eu pessoalmente tive a oportunidade de estudar processamento de dados no Colégio Técnico da Unicamp em Limeira. Vários dos meus colegas programadores saíram do país, foram programar, foram fazer design de games em outros países devido à situação inóspita do mercado aqui no Brasil. Então o que a gente busca é isonomia de tratamento tributário para que assim como a lei da informática trata todos os outros componentes eletrônicos, os games também tenham o mesmo tratamento. Não é isenção, não é subsídio, não é um centavo de dinheiro público, ainda que essa indústria seja, como eu já disse, 60% maior do que a do cinema e da música somada. É um potencial de geração de emprego e renda, a gente tem o maior mercado de games na América Latina, a gente não pode perder mais esse bonde da história em relação a esse projeto e esse relatório. Por isso eu peço o voto dos colegas para que seja mantido na pauta esse relatório do projeto do deputado Mendes Tame. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Voto contrário do Kim, requerimento aprovado. Presidente, só para dizer que a fala do deputado Kim, dizer que eu concordo com a matéria, o governo vê algumas questões de adequação financeira, que já me disponibilizei a conversar com o deputado e a gente encontrar uma solução para isso e aprovar, porque acredito que essa indústria dos jogos eletrônicos precisa ser fomentada cada vez mais no nosso país. Já não posso dizer mais nem que é o futuro, como o deputado já falou, já é o presente. Item 16, projeto de decreto legislativo número 1, 1258, barra 2013, do senhor José Guimarães e outros que dispõem sobre a convocação de plebiscito para decidir sobre temas da reforma política. Enquanto sobre a mesa, requerimento e retirada de pauta do item 16, de autoria do deputado Alexis Fontaine e Paulo Ganime. Deputado Kim. Presidente, indo na linha do que o deputado Luiz Miranda afirmou, eu acho que o impacto financeiro e orçamentário desse plebiscito é inclusive positivo, que uma das questões que vão ser colocadas para a consulta popular é a existência do financiamento público de campanha. Eu não tenho dúvidas de que 90% para mais da população é contra tanto dinheiro público para fundo partidário, para financiar atividade partidária, como também para o fundo de financiamento de campanha, para o fundo eleitoral. Se esse plebiscito souber para passar, servir, para passar um recado para a classe política de que a população não quer dinheiro público nem para financiar partido político, nem para financiar a campanha política, a gente vai ter um resultado no orçamento positivo e que inclusive, infelizmente, hoje a gente tem um orçamento para campanhas eleitorais e para financiamento de partidos que ultrapassa até do nosso investimento no Brasil inteiro de ciência e tecnologia. Então, o meu apelo também para que não seja retirado de pauta. Em votação, requerimento. Presidente, eu retiro a retirada. Então, retirada a retirada. Boa, obrigado, deputado. Boa. Caso não haja manifestação em contrário do relator, deputado Luiz Miranda, está dispensada a leitura do parecer. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 38. Projeto de lei número 3.720 de 2020 do senhor Alexis Fontaine. Calma aí, deputado Alexis Fontaine, que altera a lei número 9.340 de 27 de dezembro de 1996 para permitir a utilização de créditos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil na compensação de débitos relativos à multa de mora. Existe sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do item 38, de autoria do deputado Sanderson. Com a palavra, para defender o requerimento, o deputado Sanderson. Mesmo a justificativa, presidente Luiz Miranda e o relator aqui em Catagueira, a justificativa é a mesa, nós não recebemos a nota ainda, por isso, usando um procedimento normal, regimental, pedimos a retirada de pauta. Deputado Sanderson, sua posição é extremamente desconfortável defender o governo de um projeto desde 2020 e não fez uma nota para ele até agora. Eu fico assim, eu conheço o seu trabalho, sei que você é um cara sensacional, mas eu fico desconfortável em ficar voltando e retirar de pauta por falta de nota do governo de um projeto de 2020. Presidente, eu também queria deixar registrado aqui meu protesto, porque o governo não é por falta de cargo, nem por falta de ministério, que não fez nota técnica sobre um projeto que tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre as modalidades extrajudiciais de cobrança e de negociação de tributos, que você já tem jurisprudência consolidada no STJ, que a própria Receita, a própria Fazenda faz protesto, faz transação, já utiliza de outras medidas extrajudiciais também de compensação de cobrança de tributos devido a problemas que a gente tem aí na execução judicial, que é o instrumento típico para cobrança de tributos. Então, assim, se o governo que tem a Receita Federal não tem a capacidade de fazer uma nota sobre um projeto, sobre um processo de execução que a própria Receita já faz, que o Supremo já chancelou, que o STJ já chancelou, então precisa mandar embora quem está na Receita, precisa mandar embora a assessoria técnica do governo, que é muita incompetência não produzir um material tão básico e tão fundamental para uma questão que é do interesse da Receita Federal, que é arrecadar a tributação. Sr. Presidente, gostaria... Só para fazer um comentário a respeito da matéria... Pois não, deputado. Eu não me interei na matéria, mas é só para a gente ponderar o seguinte, é muito fácil ficar tacando pedra, como o deputado colega aí fica... Já tem jurisprudência. Já tem jurisprudência em todos os tribunais, então não precisa nem votar aqui, já está resolvido o problema. Então, assim, o órgão para resolver isso, o fórum deliberativo para isso, é aqui. E, sim, existem questões administrativas na esfera do primeiro e segundo escalão, nos órgãos competentes, que internamente existem discussões que podem ser demoradas mesmo, porque são matérias complexas e a gente pode avaliar por hoje mesmo, só por hoje, pelo que está acontecendo hoje aqui, a quantidade de manejo fiscal que tem que ser feito para compensar uma situação para uma determinada categoria, para uma outra determinada grupo econômico, inclusive para a produção de videogame, no qual, inclusive, o deputado é um seguidor ferrenho, e poderíamos até dizer que está fazendo lobby em causa própria. Então, a questão é a seguinte... Não, não, a acusação aqui de lobby de advocacia administrativa eu não vou tolerar. Não se tem o nome... A acusação eu não vou tolerar, presidente. Não se tem o nome do economista de Panini Excel. De fazer lobby em causa própria é acusação de advocacia administrativa. Tá, perfeitamente. Isso eu não vou aceitar. Isso eu não vou aceitar. Não se tem... Deputados, deputados, por favor. Eu cortei o microfone dos deputados. Só um minuto, eu já devolvo o microfone do senhor. Só um minuto. A acusação é via negócio de moleque. Só um minuto, deputado. Deputado Kim, por favor, gostaria de pedir, é prudente que o senhor retire o que o senhor falou. Porque, sim, quando o senhor começou, o senhor direcionou a ele a fala. Só tome o devido cuidado. Só retira, porque o senhor tem essa prerrogativa de retirar e seguir com a sua fala. Eu acredito o seguinte. A partir do momento em que você se propõe a pedrejar o governo, você tem que estar disposto a levar a pedrada. Não, mas não é uma aposição leviana. A questão é, falar de fora é fácil. Difícil é estar lá dentro de uma administração e achar equação matemática todo dia para fazer acomodação fiscal. de só hoje, 44 demandas. Então, é prudente e é razoável que em algumas situações o governo peça um tempo, ou que esse prazo até se estenda, há mais de dois meses, três meses, para que se chegue a uma conclusão desse manejo tributário. Então, eu não vejo razão para apontar o dedo e dizer que o governo está agindo de forma maniqueísta com a intenção de tirar o dele da reta e não quer resolver. São muitas coisas para serem resolvidas. E é justificável a retirada de pauta. Apenas isso. Deputado Márcio Labri. Quer que eu retire? Por favor. Em respeito à nossa consideração, eu retiro. Ok. Que não conste nas notas taquigráficas. Sr. Kim, o senhor me desculpe pelo ocorrido. Tenho certeza que não foi a intenção do Sr. Márcio de mencionar algo de forma ofensiva. Conheço a pessoa do Sr. Márcio, uma pessoa... Mas eu não citei nomes, né? Extremamente. Mas é uma pessoa que eu confio, conheço e sei que jamais faria de má fé. Vamos manter a boa... A convivência, por favor. Em votação, o requerimento de retirada de pauta aqueles que forem contrários têm que se manifestar, levantando a mão, que eles forem favoráveis e permaneçam como se acham. Aprovado. O requerimento de retirada de pauta retorna na... Está aqui duas sessões, né? Uma sessão. Aprovado. 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 Obrigado.